Como usar o VideoScribe passo a passo para você ganhar dinheiro no YouTube Se você quer criar um canal no YouTube para trabalhar como afiliado, mas não quer aparecer Então está aí uma das melhores opções e muito legal e muito divertido Para você fazer os seus vídeos animados sem aparecer Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ricardo Lima, sou empreendedor digital E fiz esse canal aqui para isso, para te ajudar, ajudar você a empreender Ajudar você no seu passo a passo inicial no marketing digital Muitas dicas que são dadas aqui nesse canal Eu aprendi com um dos maiores treinamentos do marketing digital do Brasil Que é o Fórmula Negócio Online O link vai ficar aqui embaixo na descrição No Fórmula Negócio Online não tem, por exemplo, essa aula de VideoScribe Eu estou dando essa aula gratuita para vocês E tem muitas outras sacadas que eu posso te dar Então se você quiser adquirir o Fórmula Negócio Online através do meu link Eu vou te dar 30 dias de mentoria para te ajudar, te dar várias dicas bem legais para te ajudar no seu negócio online Então vamos lá, vamos para a aula de como você usar o VideoScribe e fazer animações muito tops Então, ó, opa, eu sempre esqueço disso, meu Deus do céu, tenho que me acostumar com isso Não se esquece, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ok? Deixa o teu like e aquele comentário para me ajudar, me dar também dicas aí de como melhorar os vídeos e tal E não deixa de se inscrever e ativar o sininho para você não deixar de receber as notificações O YouTube já não está entregando muito as notificações de vídeo Se você não se inscrever, então você não recebe nenhuma, tá bom? E aqui tem muita aula gratuita para você Então valeu, fica com Deus e vamos lá para a tela do meu computador Valeu, tchau, tchau! Vamos lá, galera, vamos para a aula do VideoScribe, tá? Eu vou fazer de tudo aqui para ser o mais simples e o mais rápido possível, ok? Para a gente não perder tempo Quando você abrir o teu VideoScribe, vai vir nessa telinha aqui, certo? Então aqui tem um exemplozinho aqui, tá? Você pode clicar aqui para ver aqui um exemplo E o sinalzinho aqui de mais, onde você vai criar um novo vídeo, certo? Vamos clicar aqui Então aqui você tem, está vendo essa barra aqui de ferramentas? Aqui você tem a opção quando você vai salvar, ok? Aqui é para salvar o que você já fez Isso aqui é quando você quer adicionar uma imagem Aqui é para você escrever o texto Isso aqui eu não usei ainda, tá? Então não sei o que é, mas Eu nunca usei isso aqui, tá? Por isso que eu não sei Mas conforme você for usando aí, você vai Se você surgir a necessidade, você vai usar isso aqui, tá? Isso aqui é você acrescentar um áudio, tá? Uma música Isso aqui é para você gravar um áudio, tá? Você quer fazer uma animação e quer gravar a legenda direto Pelo programa que você pode, tá? Ou você pode inserir um áudio já pronto Ou você pode gravar aqui dentro já Ok? Aqui é o plano de fundo Onde você escolhe ou essa telinha toda branca Como se fosse um papel branquinho Ou outros modelinhos de papéis aqui, tá? E aqui é para você selecionar a mão que você quer que escreva, tá? Então aqui tem vários modelos aqui De mãozinhas aqui que você quer usar para escrever Eu deixo sempre a mãozinha tradicional Então vamos lá Então para a gente começar a criar alguma coisa Eu vou... Eu vou criar aqui... Vamos bolar alguma coisa aqui Vamos escrever um texto Vou criar aqui... Vou clicar aqui em texto Vou escrever... Videoaula De como Usar Então aqui Aqui você tem que limitar Aqui ó Você botar aqui O Video Scriber Tá vendo aqui que passou? Então a gente volta aqui A gente clica aqui para baixo Para o texto dar dentro aqui Dessa dimensão Tá aqui você escolhe as fontes, tá? As letrinhas que você quer usar Vou usar essa letrinha aqui que eu gosto Acho que é bem legal E aqui é a cor do texto, tá? Clica aqui e você escolhe a cor que você quer o texto Vou deixar preto mesmo Clica aqui Tá aqui o texto Então se você quiser ele centralizado Você vai clicar aqui ó Nesse bloquinho E aqui ó Tem algumas opções Aqui é para você colocar o texto Alinhado à esquerda Centralizado E alinhado à direita Então vou botar ele centralizado aqui Tá? Isso aqui é o tempo de transição É o tempo de um texto para o outro Que eu já vou explicar Como é que funciona isso aqui Ou de um texto Ou de um desenho para o outro É o tempo É... Você pode deixar o tempo de um segundo ali Que a mãozinha vai escrever E vai esperar um segundo Para passar para o outro texto Ou para o outro desenho Ou você bota zero Onde imediatamente que eu acabou de escrever um texto Já passa para o outro Tá ok? Isso aqui é a mãozinha Escrevendo Aqui é o movimento Quando você quer Que ao invés de dar mão e escrever Eu vou dar um play aqui A mão vai escrever aqui Tá? Mãozinha está escrevendo Você pode também Ó Você pode também Configurar o tempo da escrita Aqui ó Oito segundos que ela vai escrever Se eu aumentar aqui Vai ficar mais lento Ó A escrita Ok? Se eu diminuir Só clicar aqui Ó A escrita vai ficar Mais rápida Ok? Isso aí depende do tempo Que você precisa usar Certo? Então aqui Isso aqui é a mão escrevendo Agora eu vou colocar a mão Se movimentando A mãozinha vai pegar o texto Ok? Você pode ver qual direção que você quer Vou botar aqui pela lateral Agora você vai dar o play ó O que é que vai acontecer? A mãozinha vai colocar o texto lá pra você Eu costumo fazer isso com imagens Que eu pego do Google Né? E eu coloco aqui E boto a mãozinha Pra poder levar a imagem Tá? Aí eu vou botar aqui um desenho Vamos escolher uma imagenzinha Pra gente colocar aqui Tá? Tem já algumas imagens aqui Que eu já selecionei Mas o teu pode Vai vir aqui vazio Tá? Ou você pega a imagem do teu computador Clicando aqui Tá? Ou você pega a imagem do banco Que tem aqui mesmo Tá? Quando você tá online Tá? Quando você tá conectado à internet Ele vai buscar Muitas imagens Quando você tá offline Ele tem uma limitação de imagens Aí Ok? Então eu vou pegar a imagem desse rapazinho aqui Cliquei e já aparece aqui Tá vendo? Então eu posso aumentar Posso diminuir Posso arrastar Eu vou botar esse rapazinho aqui Tá? E vou pegar a menina Vou clicar aqui Botar mais uma imagem Eu vou pegar a menina E vou colocar aqui do lado Ok? A menina tá bem aqui Do ladinho aqui Posso pegar esse texto aqui Diminuir um pouquinho Pra que Caiba todo mundo Pra essa imagem Que ficar todo mundo aqui junto Escrevendo com todos juntos A gente vai clicar aqui Não, desculpa Vou clicar em cima mesmo Aqui do texto Clicou Aumentou aqui Deu um zoom aqui Que eu não queria Tá gente? Mas eu vou pegar aqui Colocar a mãozinha Desenhando de novo Tá? Então a gente vai clicar Aqui em cima E vai aqui Nessa primeira opção Deixar marcado Pega aqui no menino Vai na primeira opção Deixo marcado Pega aqui a primeira opção Deixo marcado Tá? E aqui eu posso ajustar O tempo Como eu tinha falado Pra não ficar muito longo Cliquei em cima Já abre ali Então tá 2 segundos Tá 3 segundos E aqui Eu vou Você pode alterar o tempo Aqui também Tá? Que é o tempo Da animação Tá 3 segundos Aqui também Então agora eu posso Dar o play Que ele vai Dá o play Aqui em cima Que ele vai Manter tudo Junto Na mesma folha Ok ó Ficou meio cortadinho O certo é ficar assim Porque eu tinha dado 2 cliques aqui Deu um zoom aqui Que não era pra ter dado Mas enfim Beleza Se eu não tivesse Clicado aqui Nessa ferramenta Ele ia dar Um zoom Na imagem Da menina E o texto Vai ficar cortado Tá? A não ser que você Tenha uma imagem Aqui que você Quer realmente Dar um zoom Na imagem Você desmarca aqui Que essa imagem Quando ele desenhar Ele vai destacar Essa imagem Ok? Se você quiser Passar pra outra folha Aqui você já preencheu tudo Né? Quer passar pra outra folha Você clica E arrasta Tá? Aí você passa Pra outra folha Tá? E aqui você pode Fazer tudo de novo Que você quer Tá? Eu vou botar aqui Teste vídeo Tá? Eu posso botar Uma musiquinha aqui Porque ou você pode Botar uma música Do teu computador Ou você escolhe Aqui uma música qualquer No rock'n'roll Clico em cima Já tá lá Ok A música tá aqui Eu vou dar o play Tá rolando Se eu clico E dar um play Em tudo Ok? Aqui você tem a opção De dar o stop Você para Dá o play E volta O que você quiser fazer Beleza Terminou toda a sua arte Tá? Aí você vai usando A tua criatividade O que você vai fazer? Você vai vir aqui Em salvar Sempre bom salvar Botar aqui teste Salva Depois que salvou Você quer exportar Para dentro do teu computador? Clica aqui Você vai clicar Aqui Certo? E você vai escolher Aqui o formato Eu sempre escolho O formato AVI 720 Tem até 1080 Aqui Mas eu escolho 720 Para poder ficar mais Rápido A renderação A renderização Sem falar Que a renderização Dele é bem lenta Então o 720 Já está no padrão Bem legal Para o YouTube Aí Tá? Então Escolheu 720 Só clicar aqui Clicou aqui Ele vai renderizar Para dentro da tua máquina Você só escolher A pastinha Para onde que ele vai Ok? Então é basicamente isso É bem fácil Você mexer Nesse video scribe Não é nenhum Bicho de sete cabeças Você vai aprendendo A mexer mais Ao longo do tempo E vai se aperfeiçoando Melhor Ok? Espero ter te ajudado Aí Espero que você faça Bons vídeos Aí E venda muito Como afiliado Ok? Então um abração Aí E até a próxima Tchau Tchau